A coisa que eu sempre peço é o meu presente inútil Você trouxe alguma coisa pra mim? Eu trouxe um presente inútil que eu acho que você vai deixar ele até pendurado Que é o seguinte E ele se tornou totalmente inútil Pra mim Eu trouxe pra você A passagem de ida E a passagem de volta Quando eu fui pra casa do Bolsonaro Na noite Na noite que ele foi eleito Eu fui acompanhar O final da eleição Lá na casa dele Na Barra da Tijuca Então essa é a passagem de ida A passagem tá aqui dia 28 de outubro De 2018 Às 2h55 E voltei no dia 29 de outubro de 2018 Às 6h30 da tarde Deixa eu colocar aqui Tem uma câmera aqui em cima Dá pra ver aqui Isso se tornou totalmente inútil pra mim E é um presente que eu queria te dar Pô, que maravilha Que vai pro cenário com certeza Essa é a passagem Eu fui lá Tinha uns 50 convidados Nessa noite Eu era um dos 50 Convidados pra assistir Da casa dele A apuração final Então nós assistimos Pela TV Globo No Jornal Nacional Todo mundo lá dentro Magno Malta Bebiano Que morreu Julian Lemos Paulo Guedes Borrachinha Do Vale Tudo Que o Bolsonaro Se amarra no Borrachinha O Borrachinha Foi lá também Tava lá Tava o Flávio Bolsonaro Tava o Queiroz E eu não lembro Mas eu não conhecia o Queiroz Ele tava Mas eu não sabia Que ele era Eu não sabia Que esse cara Um dia seria o Queiroz Da Rachadinha Da Rachadinha Então tava o Queiroz E tava mais algumas outras Outras pessoas E E aí ele Ele Se tornou presidente Do país De lá ele ligou Pro João Dória Ligou pra várias outras pessoas Que eu acompanhei Eu tava ali sentado Que tava com ele Tava no chão Sentado no chão Ali da casa E aí eu acho Que esse presente Pra você É um presente Que pra mim Se tornou uma coisa Extremamente inútil Mas eu acho Que é histórico Inclusive Claro, claro Ele marca um momento De ruptura Com aquela Com aquela Aquele Aquele roubo Que tava acontecendo No Brasil Que todo mundo Queria acabar Com aquilo E uma nova esperança Uma nova esperança Que micou Que micou Micou geral Como que foi aquele momento Lá Você vibrou muito Porque falou Cara Parecia que ia ter uma mudança A gente chegou Era uma vibração De quem Pô Vencemos Eu tinha acabado De vencer A minha eleição Como deputado federal Pelo PSL E tinha chegado Eu ajudei o Bolsonaro Eu trabalhei Na campanha dele Intensamente Na linha de frente Inclusive Então pra gente Foi um momento Assim Bom Chegamos Tudo que foi prometido Tudo que ele prometeu Ele vai fazer Porque foram 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 muitos anos Mas não dava Mas não dava Não dava Desculpa Eu sei qual é a pergunta Que você vai fazer Não dava pra sacar Eu não saquei Eu trabalhei Eu trabalhei intensamente Quando ele tomou a facada Se teve uma pessoa Que ficou muito Do lado dele Foi o senador Magno Malta Que inclusive Abriu Abriu Mão De se reeleger Como senador Pra ficar Trabalhando Pelo Bolsonaro Principalmente No Espírito Santo Que é a área Do Magno Malta Bom Dizem O Bolsonaro Ele convidou O Magno Malta Pra ser vice dele O Magno Malta Não aceitou Tá Até aí Tudo bem Então nesse dia Que nós estávamos lá O Magno Malta Tava lá O Magno Malta Já tinha feito Aquela oração Que pegou muito mal Com o Bolsonaro Deitado no Einstein Ele segurando A mão do Bolsonaro Deus não vai te deixar morrer Estamos aqui do seu lado Aquela coisa toda E assim O Magno Malta É meu amigo Gosto dele E aí Depois teve aquela 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 É Aquele culto Que o O Magno Malta Fez Pós O Bolsonaro Ser eleito Ali na casa Do Bolsonaro Tá todo mundo ali E até ficou um meme Engraçado Porque eu tô atrás Do Magno Malta Aí os caras Colocaram duas mãos Assim atrás Do Magno Malta Como se eu estivesse Encoxando ele Comendo o Magno Malta Né O Magno Malta Ali de olho fechado Que ele tá rezando E eu atrás Assim né Eu tô bem A minha cara Os caras usaram Bastante isso E o Magno Fez aquela oração Tá Isso era por volta De já oito horas Que o resultado Saiu sete e pouco Oito horas Enfim E nós ficamos Na casa do Na casa do Bolsonaro Até umas nove horas E aí o Onyx Lorenzoni Que hoje é chefe da casa Era o chefe da casa civil Agora é secretário do governo Que assumiu Que faz caixa dois O Onyx Lorenzoni Ele falou Pô vamos lá pra fora Que tal uma multidão O Bolsonaro não vai sair Vamos nós Eu, você e o Magno A gente sobe No trio elétrico Na frente da casa Tinha Meu irmão Tinha Pô sei lá 50 mil pessoas Na barra da Tijuca E vamos lá E tinha o trio elétrico Bolsonaro só vai falar Pelo telão Então ele de dentro de casa Falou o telão Lá na praia Então eu fui com o Magno E com o Onyx Nós fizemos Subimos no trio Cada um falou Deu recado Aquela multidão de gente Quando a gente desceu O hotel Onde a gente estava Era bem do lado Do condomínio Do Bolsonaro Muro com muro Quando a gente desceu A gente caminhou Pro hotel E aí o Magno Mota Tava atrás de mim Frota Fui roubado Levaram meu celular Ele tava com o celular No bolso Cara Ele desceu Ele desceu do trio Foi coisa de 15 segundos Já meteram a mão no bolso Meteram a mão Bom A gente chegou no hotel Pô Cansado Aí jantamos Aquela coisa toda Pô vamos nos encontrar amanhã De manhã Não sei o que Coisa e tal Pá 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 Vamos pra casa do Bolsonaro Aquela coisa toda Aí o Cada um subiu Foi pro seu quarto Bom Dia seguinte Café da manhã Eu tô no café da manhã Já tinham me ligado E tinham falado Ó Bolsonaro tá te esperando Aqui na casa dele Eu falei Pô tranquilo Aí tô lá no café da manhã E desce o Magno Malta A Magno sentou Pé da gente E aí uma pessoa Que eu acho que o general Heleno Não lembro agora Na situação Conversando Aí perguntam pro Magno Malta assim E aí Magno Vai pra casa do Bolsonaro Aí ele falou Não Me ligaram de lá Desde esse dia E depois daquela noite Ou seja Ou seja Foi convidado Mexido com uma amiga Aqui O Magno Malta Eu fui pra Brasília Eu fui pra Brasília Bem antes Em 2016 2017 Porra Era Os caras andavam colado O Onyx Lorenzoni Fernando Franciscini O delegado federal Que era deputado O Magno Malta Era uma curriola E de repente Aconteceu isso Eu só tô te contando isso Porque faz parte Dessa noite histórica Dessa noite histórica Eu só tô te contando